Eu ainda não consigo acreditar que o Macario tem um filho. Eu fico muito feliz por ele e também pela Sofia. É. Ai, amiga, você não imagina o quanto eles lutaram pra ser pais. Como eu gostaria que a mamãe Rosário estivesse aqui. Ela sim ficaria emocionada com essa notícia. Vai ficar tudo bem, amiga. Agora há pouco, o Alessandro me ligou. Ele me disse que vão procurá-lo num lugar bem próximo à fazenda. Ele me disse também que é bem possível que tenha sido o Pedro que a levou pra lá. Vão encontrá-la, você vai ver. Eu tenho muita esperança. Eu tenho muito medo. Se alguma coisa acontecer com a mamãe Rosário, eu... Ai, não. Não, Monserrat. Temos que ser otimistas, fica calma. É. Você tem razão. Não é, meu? Oi, oi. Esmeralda? É, esmeralda. Esmeralda. Gente, olha só como esse príncipe tá grande. Ai, que lindo. E a Luísa, então? Olha, tá uma boneca, Monserrat. Olha só, meu amor. Você tá vendo? Você viu só ele? Eu sou o primeiro. E esse é o Eric. Ele é um amigo meu. E essas são Nadia e Monserrat. Ah, muito prazer, Nadia. Muito prazer. Muito prazer. Olá, como você está? Muito prazer. Mas que bonequinha. Que bom que eu te encontrei, Monserrat. Ele é um ótimo cantor e toca muito bem violão. Para. Eu queria te perguntar se ele pode vir tocar aqui. Olha, outro dia, por acaso, eu cantei uma música pra Esmeralda e as pessoas se aproximaram. Não quero que me contrate, não quero um salário. Eu fico feliz recebendo as gorjetas das pessoas. Mas eu ficaria muito feliz se você cantasse aqui, mas é claro que sim. Com certeza. Por que você não canta? Então eu canto. É, pra ela. Cantei. Eu gostei de te amo. Que linda. Luísa, posso cantar uma música? Sim, o Vitor. Foi buscar as crianças na escola. Daqui a pouquinho ele deve estar chegando. Oi. Vitor. 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 No vayas presumiéndonos.